O 21º Batalhão da Polícia Militar de Francisco Beltrão prestou uma homenagem em comemoração ao dia do patrono da Polícia Militar do Paraná, Coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento, na sede da corporação. Coronel Sarmento sempre se destacou desde quando ingressou na PM no Estado. Ele cumpriu as mais difíceis e arriscadas missões. Uma das principais foi o combate de Irani na campanha do Contestado em 1912, conflito que envolveu o Paraná e Santa Catarina. Participaram da cerimônia comemorativa membros da Polícia Militar, da ROTAM, Polícia Rodoviária, do Corpo de Bombeiros, do Exército e autoridades políticas e representantes de entidades de segurança pública. O 17 de maio comemora-se o dia de Sarmento, que foi o nosso patrono da Polícia Militar. Ele foi um herói de uma das batalhas do Irani, aqui na nossa região. E de uma forma assim, é uma pessoa que contribuiu muito com a história e a organização da Polícia Militar no século XIX. Além da homenagem ao Coronel Sarmento, patrono da Polícia Militar do Paraná, a cerimônia contou com a distribuição de 15 medalhas honrosas aos militares. Os militares com 10 e 20 anos de serviço, que não possuem punição durante a carreira, receberam medalhas de bronze e prata. E apenas um dos militares foi agraciado com uma medalha de honra ao mérito. São medalhas de bronze e prata, que significam 10 e 20 anos de policiamento trabalhado, sem nenhuma punição, e também algumas medalhas de mérito que vão ser entregues. O que isso significa para o próprio militar? O militar é um gesto para ele que é de gratidão da Polícia Militar, pelo serviço que ele prestou junto à sociedade nossa, civil organizada, onde nesses 10, 20, 30 anos que ele prestou o serviço ali, ele recebe essa homenagem por nunca ter sido punido e sempre ter prestado um bom serviço para a comunidade. Obrigado.